Queridos amigos, familiares, irmãos em Cristo, amigos aqui no canal, hoje dia 17 de novembro, dia de aniversário da Citinha, esposa e companheira que Deus me deu, uma benção na minha vida, parabéns, que Deus abençoe, rica e abundantemente, de uma forma maravilhosa, a sua preciosa vida, Sofia e toda a família. Hoje é 17 de novembro, leitura bíblica Lucas capítulo 11, de 1 a 4. Lucas capítulo 11, de 1 a 4. Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele, então, lhes falou, Quando orar, dizei, Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos diariamente nosso pão do dia a dia e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Título da devocional, escrita por ela em Mancebo, Senhor, ensina-nos a orar. Verso 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado um dos seus discípulos, lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. É interessante os discípulos terem pedido a Jesus que os ensinasse a orar. Por que não pedir para ensiná-los a fazer milagres, curar enfermos ou outras maravilhas? O fato de Jesus estar constantemente na presença do Pai era curioso, somando-se a isso o que ele pedia que o Pai já não soubesse. Através da oração, conhecida como o Pai Nosso, Mateus 6, de 9 a 13, didaticamente Jesus começa ensinando os discípulos a chamarem Deus de Pai, uma relação íntima e respeitosa. O Deus Criador é Pai, sustentador e provedor de todas as coisas. Sua vontade é soberana sobre a nossa. O filho recebera uma difícil missão e orar ao Pai lhe dava força para cumpri-la. Santificar o nome de Deus é honrá-lo, através da obediência e submissão. Esse é o primeiro passo para que todas as necessidades sejam supridas. Jesus apresentou outros elementos importantes sobre a oração que merecem ser aprendidos, mas nada relacionado a palavras bonitas ou de persuasão, como Mateus 6, 7. A lição continua e, como discípulos, temos que aprender com Jesus. Orar ao Pai e fazer sua vontade é um dos maiores ensinamentos. Curar, fazer milagres ou outras maravilhas o diabo também faz. Mas chamar Deus de Pai e ter acesso direto a Ele é um privilégio que alcançamos por meio daquele que, além da oração, também nos ensina a sermos filhos. Santificar o nome de Deus é honrá-lo através da obediência e submissão. Amém. Compartilhe a devocional com seus familiares, amigos, especialmente aqueles que têm já uma idade mais avançada e não leem letras tão pequenas. Deus abençoe a todos nós.